Estou mostrando o caso do atirador de Limeira, piscas imagens do Rio de Janeiro, Realengo, eu estive lá em Realengo no Rio de Janeiro, o local onde o Wellington, o atirador do Rio de Janeiro, tirou a vida das crianças. Aí ó, aí são as imagens de Realengo, Rio de Janeiro. Atenção Limeira, um caso similar aconteceu em Limeira agora há pouco. Nós estamos mostrando o caso do atirador de Limeira. Aí em Realengo, o rapaz que presenciou o momento em que o Wellington, o atirador, entrou na escola e meteu bala em todo mundo. Sobe um pouquinho aí, só para relembrar aí o depoimento desse rapaz, aluno da escola. Sem saber o que estava acontecendo. A gente já sabia que era tiro, só que não sabia quem era. O que vocês conversavam quando vocês estavam ali? Vocês abaixaram, ficaram o quê? Debaixo das carteiras? É isso, a gente montou uma barricada de cadeiras e mesas e todo mundo ficou deitado. Então a gente só, os meninos que queriam mais é tranquilizar as meninas, porque as meninas estavam chorando, gritando. As meninas mais desesperadas e os meninos tentando tranquilizar. A gente queria tranquilizar elas porque... Aí Rio de Janeiro, aí Rio de Janeiro, o depoimento desse garoto aluno que presenciou o momento. Estava dentro da sala de aula. Graças a Deus o atirador não entrou na sala que ele estava. Agora Limeira, taca Limeira aí a sequência da reportagem. Vamos para a sequência da reportagem Limeira. O atirador de Limeira, em cima do fato. O rapaz, o irmão dele acabou abusando de uma criança que é sobrinha da senhora. Conta a história para a gente. É, o filho da minha irmã, da Rosângela, ele tem 4 anos e o outro tem 13 anos. E ele foi tentativa de estrupa, ele estrupou o menino, tanto é que ele está na cadeia preso. E nisso, aí eles ficam provocando, desde a minha tia, desde lá, porque eles são irmãos dele. Então eles estão provocando. Aí ontem um dos meninos começou a bater a bola aqui e minha mãe pediu para parar, que eles estavam provocando. Eles entraram lá e bateram na minha mãe, no meu pai que tem câncer, e bateram na minha, no meu outro irmão. Tanto é que o meu outro irmão está todo marcado de pau, que rebentaram a casa, rebentaram eles. Aí passou, com certeza a gente veio aqui, fechou o tempo, aí a gente juntou também, rebentou todo mundo. Passou. Quando foi hoje de tarde, a gente está tudo aqui conversando, sentado aqui, ele me saiu com revólver atirando em nós. Ele saiu da casa? Devia na casa dele, olha lá, tanto é que ele veio atirando, ele veio atirando, acertando. Aí a minha irmã, essa que quebrou a perna, que está muito feia a perna dela, saiu correndo, me tropeçou para não dar outro tiro no meu irmão, porque ele queria matar o meu irmão júnior, que acertou na perna dela, que estourou a perna dela daquele jeito que vocês viram. Agora, a questão é que é o seguinte, qual o grau de parentesco dele com a senhora? Meu tio, ele é meu tio. E o irmão dele, no caso, que acabou estuprando, que está preso? É, o Raul Luiz. Por represálias, ele tomou essa atitude? Isso, por causa do pedófilo. Mas o Raul, o que que ele ia ter, o Raul? Meu tio também, moço. Seu tio também? Tio também. Tá. E por que que o José tomou as dores do Raul? Porque ele acha que o Raul Luiz é inocente, ele não ia deixar o irmão dele fazer isso. Deixou, porque fizeram isso com o irmão dele, ele não achou certo. Vocês são vizinhos, praticamente, vocês moram próximos. Tudo um do lado do outro. Explicando, então, todos os detalhes pra você, eles moram em uma casa e o rapaz que atirou mostra, como o Marconi mostra, mora na casa ali de cima. E foi justamente dessa casa que ele saiu atirando porque viu que todo mundo estava reunido aqui. Isso, por causa de ontem. Ele se doeu para o adiante da briga que teve ontem e ele saiu atirando hoje. Você vai ver comigo a sequência, no local. Por que o José Antônio Finati tomou essa atitude? O José Antônio tá assistindo a gente? A polícia inteira de Limeira está atrás de você. O atirador de Limeira que fugiu num veículo Gol.